Anteriormente, aprimoramos a bombinha de disparo da teia, criando uma ainda mais forte. Mas a força não leva a nada se não tiver a válvula que forma a teia. Então, conseguimos o spray nível 3, que triplica a força feita pela bombinha de pressão. Colocamos ainda o CO2 caseiro pra dar uma força extra. E a teia ficou surpreendentemente incrível. Mas... Será que não existe uma bombinha com a válvula já super forte e que não precisa modificar ela pra ser 2, 3 ou 4 vezes mais forte ainda? Bom, sim, realmente existe. Como sabemos que a bombinha tem a função de bombear e quanto maior a força dela, mais forte ela lança. Existe assim um borrifador manual que você controla todo esse poder de disparo com as mãos. Essa parte aqui é puxada pra fora e depois empurrada, criando a super pressão. E no bico dela tem a válvula de comprimir e esticar na pulverização do líquido, que também é uma super válvula. A potência dela seria 4 vezes maior do que o novo sistema modificado que aprimoramos. Sabendo que usamos um borrifador normal pra modificar. E se a gente for comparar com o normal, seria mais ou menos 7 vezes mais potente. Aí a gente já tem uma boa ideia do que um sistema assim é capaz, né? Porém, a ideia de empurrar o líquido controlando melhor a pressão feita é um tanto controversa, pra gente poder adaptar ela nos lançadores que usamos no braço. Além do mais, iria ficar igual a um trambolho gigante aí, né? Só que aí eu pensei, será que não tem uma bombinha com esse mesmo tipo de pressão que seja além de mais fácil, muito menor pra gente poder usar? E bom, na verdade, também tem. Tem os borrifadores pequenos com uma bombinha bem maior, que faz muito mais pressão do que a comum. E essa bombinha você também acha com muita facilidade nesses borrifadores de cabeleleiro. Então, temos dois tipos de borrifadores com a mesma superbombinha. E esse aqui é o resultado da teia lançada por ela. Se liga aí! Dá pra fazer muitos fios de teia. A corda clássica do Homem-Aranha. E a própria teia também é lançada bem maior. E é com essa força desse novo super sistema de disparo que vamos fazer uma versão moderna do lançador de teia do Homem-Aranha. Vamos lá! Bom, eu projetei tudo no papel pra poder calcular todo um sistema que vai pegar a parte de trás do cartucho e por ela fazer toda a pressão que se precisa pra funcionar a válvula e disparar. Eu tive uma ideia em usar um sistema de polias, que é um modo de aumentar a pressão usando pouca força. Um exemplo. As polias são essas rodas aqui com a corda pra puxar o objeto. Aí você coloca o objeto pesado numa ponta. E na outra, pra poder levantar ele, não precisa fazer quase esforço nenhum. Já que as polias duplicam ou triplicam a força, dependendo de quantas são colocadas. Quanto mais polias tiver, menor força você vai fazer pra levantar o objeto. Daí, pegando o mecanismo de disparo dos borrifadores manuais, que a pressão é feita por trás, e mesclando com a força de polias, consegui montar todo um sistema pro super lançador de teia funcionar. Olha só! Tudo vai girar em volta do cartucho de teia. Então ele aqui vai ser um elemento bem importante. Eu sempre quis fazer o cartucho igual do Homem-Aranha. O primeiro era em forma cilíndrica pra ser igual ao do desenho de 94, que usa também um cartucho de teia desses. Depois, com a evolução do projeto, eu mudei pros cartuchos de teia disqueiros, pra ficar parecido com alguns cartuchos quadrinhos que o Homem-Aranha usa, que são quadrados. E até do Tom Holland e assim também, quadradinho. Aí, eu mudei o cartucho de novo, pra poder ter uma grande quantidade de armazenamento. E usei o próprio frasco do borrifador. Com esses tubos aqui de doce também. Só que a diferença entre eles é que são cartuchos artificiais. Cartuchos improvisados. E pra ficar realista, igual do Homem-Aranha, tem que ser cartuchos de verdade. Então, nesse lançador, vai ser uma cápsula de teia feita com cilindro de CO2. A gente pode comprar pela internet. Aí, a bombinha de pressão vai ser colocada dentro dele. A pulseira agora vai ser de couro, com uma pulseira de verdade também. E o sistema de poliês aqui. Pra dar um visual legal, ele não vai ser feito com rodas, mas com quadrados. E a alavanca de disparo, quando a gente pressionar, é que vai puxar o sistema. Só que, a gente ainda precisa de uma coisa pra encaixar o cartucho de teia, e que vai prender ele pela parte de trás. Pra sim, poder pressionar a bombinha e disparar a teia. Daí, como o cartucho é um cilindro, existe uma capinha que a gente encaixa recipientes cilíndricos. E por sorte, eu lembrei que no filme de O Espetacular Homem-Aranha, tem uma cena de mostra essa capinha, e dá pra fazer ela pra encaixar a cápsula de teia também. Daí, foi só adicionar essa mesma ideia aí no projeto. E juntando tudo isso, já colocado no papel, vamos agora construir o super lançador de teia moderno. Bora! A pulseira de couro vai ser marrom. Eu recortei ela com um fundo igual do lançador anterior, que a gente pode encaixar o cartucho de teia. E como é um couro sintético e fino, eu vou colar ele aqui em cima do papelão pra ficar uma pulseira mais grossa. Colei por cima e por baixo, e ficou como uma pulseira de couro de verdade. Agora, eu vou só colar os velcros nela pra gente poder colocar no braço. E, olha só, pulseira já pronta. E aqui está a cápsula de teia. Comprei ela com essa abertura aqui, pra gente poder desenroscar e abrir, pra se abastecer com fluido de teia. E como essa cápsula é feita pra pressão de CO2, que é um gás, a válvula dela é feita pra liberar esse gás. Então, pra colocar a bombinha dentro dele e encaixá-la dentro, eu tive que cortar o bico dele. Removendo assim a válvula dele pra gente colocar a nossa, que é a bombinha do borrifador. E esse borrifador aqui não é aquele com o bico que gira. Porque desses não dá pra tirar a válvula e usar aqui. Esse aqui também é um pequeno. E o que importa nele é a válvula. Como eu mostrei pra vocês, esses dois tem a mesma bombinha. Então, o poder de disparo é o mesmo. É só desmontar o borrifador, tirar a bombinha. E aqui a gente pode ver a diferença entre a bombinha de antes e a nova que vamos usar agora. De longe, ela é bem mais potente. Mas, como a gente precisa da parte de encaixe na tampa, eu vou esquentar uma faca de serra aqui no fogão. E passar nela pra tirar esse encaixe. Agora, essa parte aqui vai ser cortada. E esse é o encaixe que a gente vai colocar na bombinha. Eu vou encaixar aqui pra diminuir o tamanho dele pra ficar menor. E pronto! Tem que encaixar nela pra não deixar o líquido escapar. Agora, com massa epóxi, que é essa massa aqui de duas cores que quando se misturam, viram uma única massa sólida. Eu vou usar pra grudar a bombinha dentro do cartucho. Vou passar ao redor da bombinha. E colar ela aqui dentro. Agora, é só esperar secar. E bom, já secou. E eu vou diminuir o tamanho do caninho dele aqui pra caber dentro da cápsula de teia. E como essa bombinha aqui tem o caninho da válvula mais grosso, a tampinha da válvula comum não vai encaixar nele. Então, do outro frasco de borrifador que encaixa aqui, eu vou tirar a tampinha. E colocar aqui perfeitamente. Agora, vamos fazer a válvula de saída. Lembrando que o vídeo detalhado de como fazer essa válvula, tá aqui no card. Vou pegar a válvula que vou usar. E com a faca quente, vou cortar ela pra poder tirar. Nela, você pode ver que tem esse buraquinho aqui. E é aí que a gente vai colocar o caninho do borrifador. Depois, eu vou furar a tampinha em cima e colar nela a válvula. E pronto! Cartucho de teia com a válvula já feito. Agora, vamos pra construção do sistema do lançador de teia. Mas antes, se você quiser fazer parte de cada projeto construído aqui, é só virar um membro do canal. Pra ainda ganhar benefícios por ajudar. E vamos lá! Pro mecanismo, eu vou começar fazendo todo o esqueleto que vai ser a base dele. Pra fazer ele, vou usar esses palitos de picolé aqui. Vou colar esses dois pra fazer a capa da cápsula. E usar esse grampo de papel aqui pra fazer a parte que vai prender a válvula e prender a parte de trás do cartucho. Pra isso, eu vou ter que remover essa parte aqui do grampo de papel. E vai sobrar só essas dois. Vou pegar elas e usar esse cortador de unha velho pra dobrar o ferrinho do grampo nessa posição aqui. E aí, eu vou colar ele em cima dos palitos de picolé. Desse jeito, podemos encaixar o cartucho de teia assim. Agora, eu vou cortar ele mais ou menos pela metade pra diminuir um pouco. Depois, eu vou colar outra parte do grampo em cima de outro palito de picolé. Vou cortar um pouco pra diminuir o tamanho também. E nele, eu vou colar desse jeito a válvula do cartucho de teia. Ela é a parte que vai ficar parada, pra parte de trás poder se movimentar. Que é a cápsula funcionando. Agora, eu vou colar ao redor dois palitos. E cortar a ponta deles. Aí, eu vou emendar mais dois pra conseguir fazer o sistema dele. E é assim que vai ser a capinha da cápsula pra disparar o lançador. Colei mais dois palitos pra fazer a base que vai sustentar a capinha da cápsula. E nela, eu vou colar a válvula do cartucho bem aqui. E desse jeito, a capinha tá tomando forma com o sistema de disparo. Olha só. Agora, pra fazer o sistema de polias sem usar as rodas. Ela vai ser como o sistema de grampo de papel. Que vai pra cima e pra baixo. Desse jeito. Pra isso, eu vou usar esse espeto de churrasco aqui. Vou cortar ele do tamanho que encaixa nos palitos de picolé. Pra ficar desse jeito. Vou furar nas duas pontas dele. E nos palitos de picolé também. Daí, com esse grampo de papel pequeno feito de ferro. Cortei um pedacinho dele pra poder usar como pino. E prender o espeto desse jeito. Aí, eu vou só cortar pra diminuir um pouco o tamanho dele. E com a massa epóxi, eu vou colar por cima do ferrinho pra não deixar ele escapar. E ficou tudo desse jeito. Olha só. Agora, com esse palito, eu vou cortar a ponta dele. E fazer como uma curva pra poder colar em cima do espeto de churrasco. Desse jeito. Vou cortar também pra diminuir o tamanho dele. E agora, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Colocar aqui outro pedaço de espeto. Fazer o furo nele e colocar o ferrinho com a massa epóxi. Bom, eu tava vendo aqui que tem muito atrito entre os palitos e o grampo de papel que passa pela válvula. E possibilitando o funcionamento do sistema. Pra resolver isso, eu vou ter que substituir eles pelos espetos de churrascos, que são redondos. Vou cortar o sistema nesse tamanho aqui. E fazer uma curva pra poder colar o espeto nele. Depois, eu vou colocar aqui entre a válvula e o grampo um palito de picolé. E cortar o tamanho dele. Agora, pra ficar bem firme, eu vou colar o ferrinho do grampo de papel nessa posição aqui. E também colar os espetos na base onde fica o cartucho de teia. Assim a gente tem um sistema bem suave, sem o atrito que tinha antes. Agora, pra fazer a alavanca de disparo, eu vou colar dois palitos de picolé nessa parte de baixo aqui. E fazer a mesma coisa com o espeto de churrasco. Colocando o ferrinho e a massa poxa outra vez. Vou colar um palito em cima da alavanca, desse jeito. E ela vai ser encaixada bem aqui pra puxar a cápsula de teia. Fiz uma curvinha e é só colar ela bem aqui. Parte do funcionamento quase concluída. E aqui já temos uma prévia do sistema que aumenta a força. Olha só. Me diz se isso não já vai só gostar do vídeo, cara. Ou até mesmo a sua inscrição no canal. Vou diminuir a largura dela pra deixar mais fina. E em cima vou colar esse sopozinho aqui que vem dentro dos borrifadores. E pronto! O esqueleto do sistema já tá feito. Agora vamos cobrir ele todo com a massa epóxi. Pra moldar toda a estrutura e o visual do lançador. Olha só, a bombinha eu fiz igual ao do Homem-Aranha. Que tem esse detalhe aqui pra função de bloquear o lançador e não disparar ele sem querer. E aqui a gente também fez esse detalhe. Aqui eu passei a massa pra não deixar o espeto escapar. E melhorar mais o sistema. E bom, agora é só esperar secar. A máquina já tá seca. E agora é só pintar. Mas antes eu vou colar esses pedaços de palheto um em cima do outro e colocar na pulseira. Daí vou colar outro bem aqui também. Que é pra gente depois de pintar, só encaixar e colar o sistema de disparo aí. Eu vou fazer também aqui uma capinha que vai ficar por cima do cartucho. Eu desenhei ela toda. Aí só cortei. E quando pintar vou colocar nessa parte aqui. Desse jeito. Vou colar duas camadas pra ficar bem resistente. E bom, agora é só pintar tudo. E esse aqui é o super lançador de teia moderno. Muito bem. O caralho. ievespeines. 걸触 nem as peixas de galanagem. stäram mais compõe para filmar na seca. A péssica de galanagem. Um dia grande brilhétéro. Em Coloquei até o fluido de teia num frasco novo, pra combinar com o visual do lançador. Isso parecia ainda mais com o verdadeiro Peter Parker, né? Agora, é só colocar o fluido dentro da cápsula de teia. Encaixar ela no lançador. E pôr ele em ação, lançando teias. E pôr ele em ação. A única desvantagem em usar um cartucho de teia de verdade. É que ele tem pouco espaço de armazenamento. Até e acaba muito rápido. Porém, meio que o Peter Parker sempre passa por isso. E tem sempre que recarregar de fluido, né? Assim a gente também se assemelha a ele ainda mais. Mas, enfim. É isso, pessoal. Fui! 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 Obrigado.